Vamos falar dessa espécie, a Estanhopia genischiana. É uma espécie nativa desde a Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela e Equador. É uma planta de fácil cultivo. Você deve manter em local em meia sombra, mais para sombra. Gosta de umidade. Sugerimos até como substrato uma mistura de esfagno, chip de coco e casca de pinos. Tem um detalhe nessa espécie da genischiana, onde vocês podem ligeiramente diminuir a rega no inverno, para ela poder dar uma boa florada. Essa daqui é a flor dela. Para vocês terem uma ideia do tamanho, ela tem algumas pintas bem destacadas na sua flor. É perfumada. Vamos ver aqui se dá para vocês verem alguns detalhes melhores da flor. É uma outra característica muito importante, que infelizmente ocorre nesse gênero também das Estanhopias, como no gênero dos Dendróbions. Algumas folhas acabam sendo caducas, ela perde a sua folhagem. E também ocorre, infelizmente, as folhas pintarem. Por alguma variação climática, água, adubo... Infelizmente, não tem como poder prevenir esse tipo de problema. E essa planta temos ela disponível em nossa loja virtual. Acesse em www.orquidaremirim.com.br E para mais informações, não deixe de clicar em detalhes.